Música Para preparar o café moca, você vai precisar de uma xícara de café. Para preparar o café normal, mas sem o açúcar. Ele puro, porque que nem o moca, tem a calda de chocolate que a gente utilizamos e ele já adoça o café. E se adoçar o café, pode estar estragando o moca. Uma chá vina de leite quente com bastante espuma. A gente pode estar fervendo o leite, evaporizando no forno mesmo, ele cria a espuma normal por cima. E a gente pode estar retirando com a colher e estar acrescentando no moca. Ou se não, no lubrificador ele quente e também ele dá para estar tirando a espuma também. A preparação é rápida e fácil. Decore o copo e forre o fundo com a calda de chocolate. Cubra com o leite e a espuma. As camadas começam a aparecer. Adicione o café aos poucos. Para decorar, distribua sobre a espuma mais um pouco de calda de chocolate. Está pronto o café moca. Para os dias mais quentes, milkshake de café. Você vai precisar de uma xícara de café sem açúcar. Uma chá vina, só que agora, de leite gelado. Seis bolas de sorvete de creme. Chantilly. No liquidificador, coloque os ingredientes. Sorvete, café, leite. Bata rapidamente para que todos eles sejam incorporados. Use a calda de caramelo para decorar o copo ou a taça, onde será servido o milkshake. Depois, coloque a mistura. Cubra com chantilly e decore como preferir. A receita também pode ser feita com variações no sabor do sorvete. De preferência, o creme e o de chocolate. Quando for utilizar o de chocolate, colocar em menos quantidade, porque o chocolate já é meio amargo. O café também pode não dar a combinação muito certa. Para ajudar ele a ficar com a cremosidade ideal para o milkshake, a gente coloca um pouquinho de leite. Mas quando está calor, o sorvete já não tem a consistência, como nos dias frios. Aí não tem necessidade, porque o café é quente e aí ele já fica com a cremosidade ideal para o milkshake. Música 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 Música